Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu te digo antes do meu coração! Eu te digo antes do meu coração! Sente-me antes do meu filho Ó Deus da minha vida Tu és o Deus da minha salvação Pensa a minha rocha A minha segurança Meus lábios sempre te exaltarão Seja em grande esse dia Ó Deus da minha vida Tu és o Deus da minha salvação É a minha rocha A minha segurança Eu te digo antes do meu coração Ele te exaltarão Eu te digo antes do meu coração Pois sei Eu te digo antes do meu coração Aleluia Aleluia Eu te digo antes do meu coração Eu te digo antes do meu coração Aleluia 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 Eu te digo antes do meu coração Eu te digo antes do meu coração Aleluia Eu te digo antes do meu coração 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 Eu te digo antes do meu coração